Ai, amiga, tô precisando de uma bike nova, mas só sem cartão pra parcelar. Você me empresta o cartão? Amiga? Amiga? Tem Casas Bahia? Tem carnê digital pra parcelar sem cartão. Agora tá fácil, vai. Com carnê digital, você parcela suas compras online. E pode pagar direto no celular pelo banco. E mais, você ainda recebe dinheiro de volta. Tem Casas Bahia? Tem tudo.